Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal A Arte de Viver. Estamos fazendo uma série de orações e invocações aos anjos da prosperidade. Não todos, naturalmente, mas aqueles que mais são chamados, são impelidos a agir em prol da prosperidade. Eu peço a você que, ao se conectar com estas orações, possa fazê-las num ambiente sereno, num ambiente tranquilo, num ambiente pacificado, em que você não seja interrompido ou interrompida. Vire-se para o leste, se possível, para abrir os campos de recepção do seu corpo e que você possa se conectar com esta luz, com esta força. Ao iniciar a meditação, a oração, já tenha em mente o pedido, o desejo que você vai solicitar, que você vai suplicar, pois ele será solicitado ao longo da oração e das conjurações. Não mais, torne-se receptiva, receptivo e vamos iniciar. Hoje, a oração e os pedidos são direcionados ao arcanjo Barahiel, considerado o anjo das bênçãos, ou um arcanjo. Ele é conhecido como o anjo das bênçãos e também o chefe de todos os anjos da guarda. Bençãos de Deus. Ele intercede, toda vez que você faz a oração a Ele, Ele intercede por nós diante de Deus, por aquelas pessoas que estão pedindo para que Deus encaminhe e autorize e dê a outorga para que elas recebam as bênçãos nas áreas de suas vidas, principalmente aquelas que estão mais necessitadas. O raio é muito abrangente, desde relacionamento, relacionamento pessoal, familiar, amigos e trabalho. As pessoas pedem ajuda para alcançar o sucesso em suas atividades. Anjo Barahiel Arcanjo Barahiel Traga uma bênção de luz através de um dos seus anjos da guarda pessoais. Voz que espalha rosas e pétalas de rosas por onde passa, por onde chega, sabendo que essas pétalas representam as bênçãos de Deus que recaem sobre todas as pessoas, simbolizando naturalmente as bênçãos de Deus que chegam aos nossos corações. Traga-nos, Orcanjo Barahiel Uma cesta cheia de pão para que não nos falte o alimento Um cajado para que não nos falte a proteção A água para que possamos estar sempre descedentados Ó luz, luz amorosa Vós Que ao longo dos milênios e dos séculos Ampara todos aqueles que são necessitados Ó regente dos serafins Trazei-nos as bênçãos que tanto necessitamos Abra os nossos corações Remova os nossos maus pensamentos Amplia a nossa fé Fortifica a nossa alma diante das bênçãos que Deus tem para nos dar Elimina os pensamentos maus As dúvidas As pessoas negativas Que às vezes circundam as nossas vidas Amplia Arcanjo Barahiel A minha fé Para que eu possa receber as minhas bênçãos Bênçãos de saúde, de vida De prosperidade De harmonia e de proteção Pelo poder Dos nomes sagrados Borer Kadosh Israel Sur Israel Tem agora Em seu coração Em sua mente O seu pedido Que tanto você necessita Para que possamos iniciar As conjurações Ó Senhor da vida Ó Senhor dos entes Mandai a estrela azul Meu povo do Oriente Ó Deus Tu que és nosso Criador Recebei nossas orações Através do anjo Barahiel Que possamos ser atendidos Em tudo aquilo que necessitamos Que se afastem de nós Todas as más influências Que meu coração seja aberto Para receber todas as inspirações Diretas do Criador Do Criador da vida Direto da Tua luz Meu Deus E de bênção em bênção Que possamos honrar O Teu nome Eu conjuro-te Em nome dos vinte e quatro anciãos Em nome dos nove coros Dos quais tu pertenceis Anjo Barahiel Eu conjuro-te Em nome dos serafins Querubins Dos tronos Dominações Virtudes Das potestades Dos principados Arcanjos E dos anjos Em nome dos quatro Misteriosos poderes Que carregam o trono Do Altíssimo E que tem olhos À frente E atrás Em nome de tudo O que contribui Para a nossa salvação Eu conjuro-te Espíritos de luz Em nome do Deus Verdadeiro E Deus da vida Em nome dos sete Misteriosos Candelabros Que estão Na mão direita De Deus Eu conjuro-vos Em nome das sete Igrejas da Ásia Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia E Laodiceia Eu conjuro-te Pelo céu e a terra Pelo sol e a lua Pelo dia e a noite E por tudo o que existe E por todas as virtudes Que encerram Pelos quatro elementos Primordiais Por tudo o que possa ser Dito ou pensado Pelo Criador soberano Que pela sua suprema vontade E pela corte celestial Na qual ele reina Que criou o tudo Do tudo Pelas gloriosas falanges As quais tu pertences Eu conjuro-te Conjuro-te Barakier Por todos os santos Que noite e dia Gritam Incessantemente Santo, Santo, Santo Senhor Deus Dos exércitos Os céus e a terra Estão cheios Da tua glória Bendito sejas Ó Senhor Altíssimo Eu conjuro-te Arcanjo Barakier Inteligência iluminada Mensageiro da luz Eu conjuro-te Barakier Em nome de Uriel Guardião do Norte Eu conjuro-te Em nome de Rafael Guardião do Leste Eu conjuro-te Em nome de Miguel Guardião do Sul E em nome de Gabriel Guardião do Oeste Eu conjuro-te Barakier Ó Divino Mensageiro Pelos sete Candelabros de ouro Que ardem em frente Ao altar de Deus Pela companhia Dos que seguiram As pecadas As pegadas Do Imaculado Cordeiro Eu conjuro-te Ó Celestial Barakier Em nome de todos Os santos Que Deus escolheu Antes e depois Da criação do mundo Porque os seus méritos Eram agradáveis A Deus Eu conjuro-te Ó Invisível Barakier Mas com imanente poder E volto a conjuro-te Pelos temíveis poderes Do nome do Senhor Pela glória Do divino nome Manifestou no mundo Os mais lindos Atributos Que Deus pode Exprimir Anjo Barakier Em nome desses atributos Vinde 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 da abóboda Celestial A chamada Das sílabas Celestes Designa-te Ó poder iluminante Que quando as sílabas divinas Sejam pronunciadas Vinde até mim Para ajudares E instruíres O teu servo Diga o teu nome Agora Diga o teu nome Eu conjuro-te Barakier Em nome de Adonai Meleque Mestre do reino da criação Eu conjuro-te Barakier Em nome de Shadai Espelho da verdade Eu conjuro-te Barakier Em nome de Hod Senhor e Mestre Das palavras divinas Eu conjuro-te Barakier Em nome de Netsar Soberana essência Da beleza Eu conjuro-te Barakier Em nome de Tiferet Princípio do reino da glória Eu conjuro-te Barakier Em nome de Geburah Princípio do reino da justiça Eu conjuro-te Barakier Em nome de Kesed A divina misericórdia Eu conjuro-te Barakier Em nome de Binar A sabedoria não criada Eu conjuro-te Barakier Em nome de Keter O horizonte Da eternidade Eu conjuro-te Oh Barakier Professor celestial Em nome de Tetragrammaton Eu conjuro-te Barakier Em nome de Yeier Eu conjuro-te Barakier Em nome de Elohim Eu conjuro-te Barakier Em nome de Elohim Que assim seja No nome abençoado de Deus Eu imploro-te Oh celestial Barakier Em nome do arco-íris Que apareceu no céu Como prova da aliança Entre Deus e Noé O patriarca Eu conjuro-te Barakier Em nome de Elohim Em nome da nuvem luminosa Que cobriu a arca da aliança Como prova da aliança Entre o Eterno E os filhos de Abraão Eu conjuro-te Barakier Oh poder celestial Em memória dos sinais Que apareceram no céu Pouco antes da destruição do tempo Eu conjuro-te Barakier Oh espírito da luz e verdade Em memória dos sinais Que acompanharam o nascimento Do nosso Salvador Jesus O Messias Eu conjuro-te Barakier Em nome das aleluias No vale de Belém Eu conjuro-te Barakier Em nome da vossa mensagem Aos pastores Eu conjuro-te Barakier Em memória da estrela reluzente Que guiou os três reis magos Que teus sinais Sejam um símbolo de proteção A qual vos designa Para garantir este trabalho de teurgia Eu imploro-te Oh celestial Barakier Em memória dos sinais Que tu designaste transmitir Aos teus apóstolos Designa-te Oh espírito de luz Barakier A mostrares a tua concórdia E a tua ajuda A mim Diga o seu nome Mais uma vez Isso Anjo Barakier Faça agora Os seus pedidos Faça o seu pedido Com fé Com a certeza Com a convicção De que já recebeu Isso Anjo de luz E paz Mensageiro Da divina glória Iluminado E glorioso Poder Que os fumos Que os fumos deste incenso Que são queimados Em tua intenção Sejam um compromisso Entre nós E a minha gratidão Oh espírito de luz E sabedoria Para que me garantas A este teu servo As maravilhosas Inspirações A tua assistência E ajuda Que doravante A paz divina Esteja entre nós Está feito Está feito Está feito Pai de eterna glória Nós te agradecemos Agradecemos ao anjo Barakier Em nome do amor E da luz Do Cristo Jesus